Música Bem-vindo ao Jornal das 13, edição de quinta-feira. Transportadores semicoletivos da Rota Machazini e Museu paralisam as suas atividades devido à desigualdade no tratamento. Estamos a testemunhar mais uma paralisação dos transportadores semicoletivos de passageiros que fazem as rotas Machazini e Museu aqui na capital moçambicana. Em causa estão as cobranças ilícitas protagonizadas pelos agentes da Polícia da República de Moçambique, incluindo também a Polícia Municipal da cidade de Maputo. A lotação nos chamados Smart Geek, que carregam mais de 100 passageiros, também está sendo contestada pelos transportadores semicoletivos que têm uma limitação. A Polícia Municipal acaba cobrando valores excessivos por conta de um cobrador que apenas para para cobrar os passageiros nas portas dos transportes semicoletivos de passageiros ao nível aqui da cidade de Maputo. É um cenário que não vai parar por aqui. Os transportadores semicoletivos dizem que não vão arregadar o pé, enquanto as autoridades competentes não se pronunciarem face a esse cenário. É uma ferida, sim. É um descontentamento por parte dos transportadores que dizem que querem solução para este problema. Queremos correspondência através da sua excelência, o senhor Ministério dos Transportes Públicos e Comunicação. O senhor é que tem a competência de liderar essa incompetência sobre os agentes da polícia que nos exigem coisas que nos outros, mas bombos, não exigem, que é a lotação, que é a lotação. Esse caro estúdio aqui, esse caro estúdio, senhor jornalista, pagam taxa, esses caros estúdios. Onde é que vai esse dinheiro? Pagam seguros, pagam licença, pagam taxa, manifesto, pagam expensão. Além disso tudo, pagam taxa diariamente. Onde é que vai esse dinheiro? Onde é que está a nossa associação? Será que eles só levam nosso dinheiro e metem nos bolsos? Sim, aqui é a preocupação nossa aqui. A pergunta é, esses caros aqui não são transportadores que nem as bombas? Porque nós, quando para uma pessoa, você é preso, vai às telas, tem que pagar um valor X para tal. Ou caso não, ou caso não, subornar. Então, a corona só existe, como é que é, nesses caros privados, quase só. Este é o sentimento partilhado aqui por estes jovens, e na sua maioria jovens, que eu vou pedir o meu cinegrafista para fazer uma imagem. É verdade que os transportes semicoletivos de passageiros estão neste momento paralisados nos semáforos do Pairo de Inhagoia, aqui na cidade de Maputo. As imagens falam por si. Nenhum transportador está a circular nesta rota Matazine-Museu, até que as autoridades competentes possam se pronunciar face a este cenário. Constância Citoi, Filipe Muianga, teve sucesso. Desmantelados os falsos clientes que engrossavam as ligações clandestinas na rede elétrica da baixa tensão no bairro Bagamóio, na cidade de Moatiz, zona centro de Moçambique. Uma operação conjunta envolvendo técnicos da eletricidade moçambique-EDM e a Polícia da República de Moçambique-PRM, culminou com a neutralização de três indivíduos indiciados de promover ligações clandestinas no bairro Bagamóio, na cidade de Moatiz. Trata-se de 16 ligações ilegais de consumo de energia elétrica há mais de 12 anos, que trouxe prejuízo incalculável nos cofres da EDM. Esta informação foi avançada por Alfredo Siaca, diretor da eletricidade moçambique em TET, quando do desmantelamento de falsos clientes que engrossava a rede de ligações clandestinas naquela cidade mineira. Nós temos o processo normal de expensão e verificação do uso correto da energia elétrica a nível dos bairros, da cidade, por aí em diante. Portanto, excessivamente, na sexta-feira, enviamos uma equipe para trabalho de rotina, verificação. Neste bairro foram identificados o consumo ilegal de energia elétrica em 16 instalações, portanto, que já consome energia acessivamente de dois anos e ligados a uma rede clandestina e precária que periga a população em si, as residências e tudo mais, portanto, causando prejuízos enormes ainda não calculados. Siaca condena a atitude da população que optou à violência e foi graças à intervenção da polícia da República que conseguiu apazaguar o ânimo. Quando a equipe procedeu com a remoção da rede, tendo interagido primeiro com os utentes, eles fecharam as portas, proibiram que a EDM fizesse o seu trabalho, se calhar porque sabiam que eram ilegais. A EDM partiu para a remoção da rede precária. Então, nesse processo de remoção da rede precária, a população reagiu com violência, portanto, tendo danificado a viatura, partindo vidro, lançando pedra. Só com a intervenção da polícia, a posterior que o assunto ficou amainado e foram detidos três pessoas e encontrou-se já com a polícia. Entretanto, o diretor da EDM em Tete garante que há um trabalho em conjunto de modo a desmantelar na totalidade os praticantes deste mal. Nós voltamos sempre a trabalhar com uma equipe conjunta entre a PRM e a EDM para que situações de gênero não possam ocorrer. Sensibilizamos a população porque o nosso objetivo não é deixar as pessoas sem energia. O nosso objetivo é que eles tenham energia, beneficiarem da energia de forma legal e correta. A situação de desmantelamento de falsos clientes que dedicavam-se a ligações clandestinas na rede elétrica de baixa tensão na cidade de Moatice, província de Tete. A Polícia da República de Moçambique em Tete garante que a neutralização dos falsos clientes de ligações clandestinas em Moatice foi graças a denúncias populares e decorre neste momento um trabalho de modo a desmantelar os praticantes. Segundo António Falual, o delegado da Polícia da República de Moçambique, afeto na eletricidade de Moçambique em Tete, afirma que os indiciados já se encontram sob custódia policial para os trâmites subsequentes. São ações ilegais que os populares protagonizaram naquela data em que exatamente os fiscais da EDM vinham fazendo o seu trabalho rotineiro. E quando depararam que havia essa rede clandestina, tinham que desmantelar. As medidas são contínuas. Teremos que desmantelar as redes clandestinas onde fomos a descobrir. Mas agora, a primeira medida em relação ao que ocorreu é de que as pessoas que foram possíveis capturadas foram processadas na devida hora e remetemos o processo à Procuradoria da República a nível do distrito, que é para ações subsequentes. Noutro Desenvolvimento Falual acrescenta que esta não é a primeira vez que os falsos clientes têm de prejudicar aquela empresa pública e, para reverter o cenário, decorre uma ação intensiva, por forma a desencorajar os praticantes deste mal. Já tivemos vários casos. Tivemos no bairro 25 de setembro no ano passado. Tivemos ainda, há duas semanas atrás, no mesmo bairro 25 de setembro, na zona de Capanga, onde apetrejaram o fiscal. Tivemos a mesma medida de localizarmos, prendemos o protagonista. Para já, temos que beneficiarmos de contato pessoal aos bairros para sensibilizar as pessoas que a energia é propriedade da EDM. A EDM compra essa energia a uma outra entidade. E quando vai ao seu cliente, é para revenda. E quando há desvios, é de lei que a EDM deve interromper, se possível multar, que é para poder ter os propósitos da implantação da rede àquela zona. Lembre-se que a rede das 16 ligações clandestinas desmanteladas no bairro Vagamoio, na cidade de Matiz, foram graças a denúncias populares. Com as imagens de Dalton Gandara, alguns dias para a TV Sucesso. Mais de 200 vendedores informais foram retirados compulsivamente dos passeios na cidade de Kiliman, na Zambásia. Trânsito condicionado, vendedores disputando a via pública com autocarros. Face à situação, a Idelidade decidiu retirar todos os vendedores informais na avenida Joaquim Atavão. Entretanto, a decisão do município não satisfaz os vendedores informais, que alegam que o novo mercado não oferece condições para a venda. As condições mesmo, de verdade, aqui neste mercado estão péssimas. Estão aqui neste mercado há mais de 10 anos, mas desde que essas bancas foram construídas, nunca tiveram aplicação. Agora passou uma ruína, como estão a ver aqui, está cheio de fezes. Angústia. Angústia, oliva. Estou a falar aqui no mercado de lixo. O mercado, eles estão só movimentados daí de fora para aqui dentro. E aqui dentro o espaço é muito pequeno. Nós somos muitos. Eu não falo muita coisa. O que eu falo é isso que estão a dizer. Eles devem arranjar de maneira, vir de calma, não é vir assustar. Nós queremos, estamos a procurar alguma coisa. Tem muita gente que não tem emprego. Então ali estamos a procurar alguma coisa para a criança sobreviver. Agora assim, daqui, daqui. Daqui para aqui não é solução. Sim, deve esperar. Ou vir dizer que até dia X a gente está de vir aqui dizer. Por sua vez, o presidente do município de Calimane, Manuel de Araújo, garantiu que neste momento várias são as ações em curso, com vista a descongestionar os passeios a nível da cidade de Calimane. O município municipal lançamos uma campanha no sentido de retirar os munícipes das ruas. Mas temos sempre entidades que não colaboram, nem sempre. Por exemplo, nós tínhamos identificado, se forem a ver, em frente do gabinete do governador, há um espaço baldio. E tinha lá uma chapa que dizia que pertencia ao Tribunal Provincial. E era um dos sítios, como aquele sítio não está a ser usado, nós enviamos os nossos jovens, que era para fazerem a limpeza. E enquanto o Tribunal não tem dinheiro, porque foi o que o presidente do Tribunal disse, que não tem dinheiro para construir, está bem, nós vamos, queríamos utilizar, portanto, pegar uma parte dessas pessoas que andam nas ruas, colocar lá, enquanto, que é para diminuir a execução na rua. Mas no momento em que nós mandamos os nossos jovens para lá irem limpar aquele lugar, veio um contingente da Polícia da República de Moçambique a proibir os funcionários do município de Calimane de limparem o lugar. Quer dizer, como é que a PRM proíbe os funcionários do município de limpar um local dentro da cidade? Nós achamos que é uma interferência injusta, é uma, é aquilo que nós chamamos de abuso de poder e uma violação flagrante, aquilo que está estatuído na lei. Mas nós estamos habituados, vivemos num país onde, infelizmente, impera a força, ou a lei da força e não a força da lei. Mas nós, com os nossos meios, continuaremos a trabalhar e, se necessário, a enfrentar estas instituições que, ao invés de colaborarem para a beleza da nossa sociedade, colaboram ou perturbam o normal funcionamento das instituições que têm como desejo dar melhores condições de vida e uma melhor aparência à nossa... A retirada de vendedores informais dos passeios tem sido contestada pelos vendedores. O jurista Baltasar Fael diz com o antigo governador, Raimundo de Omba, pode ser responsabilizado judicialmente pelo crime de desobediência se continuar a violar a lei de proibidade pública. Nesta situação de Raimundo de Omba, claramente isto acaba configurando uma situação que é de conflito de interesse, segundo o que estabelece a lei de proibidade pública. E aqui devem ser chamadas as instituições competentes, neste caso a Comissão Central de Ética Pública, deve ser chamada no sentido de instar o dirigente em causa a abandonar o imóvel. Se a gente continuar a não cumprir com aquilo que está previsto na lei, pode ser, vamos lá dizer, pode-lhe ser instaurado um processo criminal por desobediência. Estão detidos na cidade de Ximói, zona centro de Moçambique, com um total de três indivíduos iniciados no assalto de viaturas e acessórios. Trala-se destes três jovens que estão em contas com as autoridades na primeira esquadra em Ximói, iniciados no roubo de viaturas e acessórios. Os iniciados negam ser assaltantes e dizem que apenas estavam a ajudar a carregar alguns acessórios. Antes, eu estava ali na cidade ontem. Eu estava na cidade, eu estava com um amigo, um amigo de nome dele, Joane. Então, ele abriu na categoria de um carro, né? Abriu na categoria daquele carro, levou um pneu para o chocôr em baixo. Eu não chocou ele em baixo. Não, tirou aquele pneu, pôs em baixo. Quando tirou em baixo, eu comecei a empurrar. Essa justificativa é contrariada pela vítima, que disse que os acessórios de sua viatura já haviam sido vendidos no mercado clandestino. Levaram os pneus. Chegava desde a zona de 3 de fevereiro, encontrámos um lugar onde estava, onde já tinham vendido os pneus. O portavóio do Serviço Nacional de Investigação Criminal Alemanica, Medi Bolacho, disse que o grupo tem se dedicado no roubo de viaturas e acessórios. Entretanto, os mesmos foram conduzidos às celas da primeira esquadra da terra da Ximóio, tendo sido instaurado o seu processo crime e encaminhado hoje, no dia de novo, ao Ministério Público para obter os grandes processões. Enquanto aguardam por outros procedimentos judiciais, os jovens continuam detidos na primeira esquadra em Ximóio. Ainda em Ximóio, operadores de mototaxes dizem que os assaltos e agressões voltaram a criar pânico naquela cidade. Os operadores de táxi morta voltam a viver os piores momentos, quando se pensava que era o fim. Eis que os malfeitores voltaram ao jogo, mas desta vez com uma missão de agredir e apoderar-se dos meios. Batista contou a nossa reportagem que, durante o exercício da atividade, já perdeu seu meio de transporte, o qual confiava para conseguir sujentar a sua família. Tudo teria começado quando foi solicitado por um indivíduo, que tencionava chegar ao bairro Xisui, mas no meio do caminho foi agredido e perdeu a motorizada. A atividade de táxi está a mostrar-se cada vez mais de risco na cidade do Planalto e preocupa os operadores. Às vezes também é bandidagem, né? Tem pessoas que ficam regalando o cliente e falam que já não fica Xis, mas quando chega lá, eles tipo, dali eles viram contra si. E as pagadarias, eles levam tudo que você tem, a motorizada, até o consórcio de sair vivo, é um grande sorte. Assim vai a vida de quem diariamente faz as ruas para conseguir dinheiro. Jovem de 25 anos de idade, Viola e engravida adolescente de 16 anos de idade, em Buquiçu. Tudo terá acontecido no mês de julho-findo, quando a adolescente foi visitar a tia. Entretanto, segundo a vítima, não foi bem acolhida pelo esposo da tia e, por isso, acabou abandonada ao relento e debaixo da chuva. O acusado teria se aproveitado da vulnerabilidade da menor para atraí-la e, posteriormente, consumar o ato. O esposo da tia da vítima confirma a versão da menor. Essa criança aqui, dizia para essa criança aqui que eu vou trançar o cabelo. A mãe dela dizia, a mãe dela foi no esqueleto. A mãe dela disse, essa criança aqui eu não quero. Depois foi no serviço, depois voltou de novo, apanhei essa criança aqui. Um mês, três meses, saiu que eu vou com aqui, na cerda. Tipo, não sei, aquela criança tem uma barriga, não sei. É na cerda, é barriga na cerda, eu não sei. Eu também só vi, mas não vi a minha mulher. Ela não pode mentir, viu a minha mulher, não. Eu vi o amigo dele aqui na rua. Aterrorizada e por temer represálias, a vítima não contou sobre o sucedido aos parentes. Aliás, sentindo-se pressionada, optou por abandonar a casa da mãe, conforme conta este munícipe que a encontrou numa das ruas de Congolote. Sem paradeiro. Eu estava sem paradeiro. E sentada com seus plásticos e acabei perguntando para onde ia. Porque ela diz que saiu da coxa Sol para cá pé. E acabei perguntando o que estava a poder acontecer. E ela acabou explicando que ela está do estado de gravidez, como não entendo esta parte de mulher. E acabei sentindo piedade da menina. E acabei levando para o chefe de corteirão mais próximo para poder me intervir neste caso. A menor acredita que o que lhe aconteceu foi fruto de um acordo entre a tia e o abusador. Justifica a sua tese. Depois eu acordei de manhã, fui em casa da tia. Eu disse bom dia, até começar a rir. Bom dia, até começar a rir. Chegou aquele moço, começar a rir também. Talvez lhe dê dinheiro, não sei, 500, não sei, milho, não sei. Até que eu cheguei lá, comprei comida, comprei o reposto, começou a dar à minha tia. Eu não sei outras coisas que ele fez. Aquele moço tirou o dinheiro da minha tia. Ontem me levou para o hospital para fazer abortar. A minha tia disse não, não vou abortar, não tenho nada. Agora eu quero que ele tenha, quero ir para casar com esse moço. Eu disse, eu não quero ficar casada, mamã. Ainda sou criança. Já a mãe da menor, violada, desconhece o que terá ocorrido naquela noite e lança um grito de socorro. Isso tudo que aconteceu, eu não sei. E também eu não estava. Não foi violada assim. Acho que não sei, já é todo eu não sei, porque não está a viver comigo. Se ela, como ela é criança, não tem como ontem, ele é para zangar, ele queria eu ir comprar comprimido para lhe dar e ele tomar. Deslocámos-nos à residência onde a menor foi violada, mas o violador teria se escapulido logo que teve a informação da nossa presença no local. E a esta altura vamos fazer um breve intervalo num dia da cidade da Bairra e também um dia após as celebrações do Dia Mundial da Fotografia. Retomamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Sabem quem confiar quando mais precisa de proteção para o seu património e investimento? Porque imprevistos acontecem. Estamos aqui para garantir o equilíbrio e a segurança da sua vida. Há mais de 10 anos, seguramos, seja o que for, com confiança e responsabilidade. Conte sempre conosco, porque somos a seguradora que segura. Austral Seguros. O seguro que segura. O valor da tua posta, joga agora através do M-PESA. Digita asterisco 150 cardinal, seleciona a opção 6 pagamentos. Digita o código de serviço 90 0888, com a referência aos teus números da sorte, com o valor mínimo de 5 meticais. Digita o teu PIN M-PESA para pagar o teu bilhete, com os números da sorte. Ai, 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 isso está bom. Conspiram os vencedores de uma em uma hora na nossa página. Mola 24. Uau! Na marcha, na marcha, faz tão bem. Na marcha, na marcha, faz tão bem. Está Manning Fácil. Com o Manning Fácil, pode carregar os pacotes Mini e Max por 7 dias. Uma semana inteira de muita televisão. Está Manning Fácil Mini, 7 dias, por apenas 220 meticais. Está Manning Fácil Max, 7 dias, por apenas 440 meticais. Carregue o Manning Fácil 7 dias nas lojas Zap ou agentes autorizados com recarga eletrónica. Carregar a Zap está Manning Fácil. Para mais informações, ligue 95500. Zap, a minha TV. Estamos de volta para a nossa segunda e última parte. Olhando para a página internacional, o presidente da Câmara dos Representantes da Nigéria defendeu hoje no âmbito da criação de Conferência Africana dos líderes parlamentares o perdão de dívida aos credores bilaterais e multilaterais para os países africanos com dificuldades. Todos concordamos que o peso da dívida de África se tornou uma ameaça existencial para as nossas sociedades, as nossas economias e o nosso futuro. O custo da vida, face à despesa com educação e saúde, é uma ameaça à estabilidade e ao desenvolvimento do nosso continente, especialmente na era da Covid-19, disse Femi Bajabiamila durante uma reunião virtual com os seus homólogos africanos. Quando nos encontramos numa situação em que temos de fazer escolhas políticas, entregar as dívidas ou salvar vidas, sabemos que algo não está moralmente certo, disse o parlamentar acrescentando. Se queremos um cancelamento da dívida, temos de ser capazes de construir a confiança dos credores que o cancelamento vai realmente salvar vidas e rendimentos em todo o continente e nós, como presidentes dos nossos parlamentos, vamos garantir que esse é realmente o caso. As declarações de Bajabiamila surgem no contexto da criação da Conferência Africana dos Líderes Parlamentares, um órgão criado para facilitar a colaboração entre os parlamentos, os líderes parlamentares e as assembleias nacionais. O motivo por trás desta iniciativa é que todos os anos identificaremos um tema, uma questão, um desafio pan-africano na abrangência, iremos juntar-nos para decidir como podemos trabalhar juntos nos parlamentos em África para lidar com estas questões continentais, disse Bajabiamila. Entre os representantes na reunião estavam representantes da Etiópia, Gana, Quênia, Ruanda e Senegal. O ex-presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, acusou Donald Trump de incompetência e de ser uma ameaça para a democracia numa das intervenções mais críticas da Convenção Democrata, realizada pela primeira vez de forma virtual. Barack Obama avisou que a democracia norte-americana está em risco se o atual presidente, Donald Trump, vencer novamente as eleições em novembro, acusando o seu sucessor de ser inapto para o cargo e de ignorar os valores do país. Esta administração demonstrou que destruirá a nossa democracia se isso for necessário para vencer, acusou Obama na terceira noite da Convenção Democrata, num discurso filmado em Filadélfia, a cidade onde a Constituição dos Estados Unidos foi redigida e assinada. A alocução de Obama foi uma das maiores condenações de sempre de um presidente em exercício, feito por um dos seus predecessores. Obama acusou o presidente republicano de utilizar a presidência para beneficiar os amigos e família e de transformar o cargo mais alto do país em mais um reality show que Trump pode utilizar para obter a atenção que deseja. Obama pediu aos eleitores que acreditem na capacidade do candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, que foi seu vice-presidente para tirar o país dos tempos sombrios do governo de Donald Trump. Ele, Biden, tornou-me um presidente melhor. Ele tem o caráter e a experiência para tornar o país melhor, afirmou num discurso transmitido na Convenção Nacional Democrata, que se realiza pela primeira vez de forma virtual devido à pandemia da Covid-19. Barack Obama foi uma das estrelas desta terceira noite, que contou ainda com discursos da antiga secretária de Estado, Hillary Clinton, e da líder da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, numa convenção em que a falta de público e os discursos pregravados dificultam a mobilização dos eleitores. O Comitê de Ética da FIFA anunciou ontem o encerramento do processo de investigação ao presidente Gianni Infantino, alegando que o líder do organismo não violou quaisquer normas éticas nas reuniões que manteve com o procurador suíço. Após analisar os documentos e provas, o presidente da Câmara de Investigação do Comitê de Ética decidiu arquivar a queixa e encerrar o caso, face à ausência de indícios de qualquer violação do Código de Ética da FIFA. Pode-se ler no comunicado divulgado no site oficial da FIFA. De acordo com o Comitê de Ética da FIFA, e perante a informação disponível até a data, nenhum aspecto da conduta analisada constitui uma violação dos regulamentos da FIFA, alguns dos quais nem se enquadram no Código de Ética ou sequer justificam a adoção de qualquer tipo de medidas, incluindo a suspensão temporária de Gianni Infantino. A Procuradoria da Suíça abriu um processo contra o presidente da FIFA devido a reuniões informais que manteve com o procurador-geral Helvetico Michel Lauber, que não declarou oficialmente a existência das mesmas e foi indiciado por abuso de cargo público, quebra de sigilo, assistência e incitamento a infratores. Lauber apresentou a dimissão do procurador-geral da Suíça, precisamente devido às várias reuniões informais com o presidente da FIFA, e foi retirado da investigação ao escândalo de corrupção que assolou o organismo em 2015, o denominado FIFA Gate, por não ter declarado os contatos estabelecidos com Infantino. O então procurador-geral foi sancionado com um corte salarial de 8% pelo Ministério Público da Suíça, por ter mentido e obstruído a investigação disciplinar de que era alvo. O Tribunal Administrativo Federal acolheu parcialmente o recurso de Lauber, reduzindo o corte para 5%, mas o procurador acabou por se demitir. Está apontada a informação em 12º, 12º dia do ano. De agora em diante, faltam um pouco menos de 133 dias para o termo de 2020. Retornamos amanhã, pontualmente às 13h, aqui no canal que celebra 5 anos ao seu rosto. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.